Olá meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um kit de pintura para Barbie. Estamos aqui também com quatro pôneis muito adorados no desenho. É a Harriet, né, a Fluttershy, a Rainbow Dash e a Pink Pie. Eu acho que tem muita gente que gosta desses pôneis, eu acho, né. Eu acho que tem muita gente, mas eu sei que eu amo a Harriet, também amo a Rainbow Dash. Eu também achei a Pink Pie bem engraçadinha, também achei muito legal a Fluttershy. Muito legalzinha a Fluttershy. Então hoje elas vão me ajudar a fazer esse kit para ficar mais animado. Fala oi pessoal. Oi meninas, quem fala é a Harriet. Oi meninas, quem fala é a Fluttershy. Oi pessoal, quem fala é a Rainbow. E hoje eu vou ensinar, eu e a nossa turma e a sua sua, vamos ensinar a fazer um kit de pintura que nem ela disse, que nem a sua disse. Fala pessoal, quem fala é a Pink Pie. Eu achei que a frase da Rainbow Dash foi mais completa, mas tudo bem. Eu também, até que não foi tão ruim a da luz, não trouxe, né. Então falando materiais, menina, pôneis, 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 meninas, pôneis, sei lá, sei lá do que eu chamo vocês. Vamos precisar de palitos, pelo menos quatro palitos. Também vão precisar de dois, duas tiras de papel, mas pode, mais uma tira pode, pode repituir pelos de algum produto de passar blush, né, nas bochechinhas. Depois, serve também, daí se recorta um pouquinho, a minha asa caiu, peraí. É normal, meninas, caiu assim mesmo, peraí que eu só vou botar. Tá pronto, e outro pedaço também pode ser dibituído por papelão, né. Mas também vão precisar de lápis de cor, que a gente vai pegar só quando a gente for fazer. Também vamos precisar de cola e tesoura, tesoura, mas se você é muito pequeno, toma cuidado, chame seus pais, porque a tesoura é um objeto cortante. Isso mesmo, Rainbow. E também vão precisar de um palito de pirulitos, é um pirulito, mas também pode ser dibituído por cotonete, por palitos de cotonete. Também dá. Tá bom, daí eu falo pra que que vai servir cada peça. Olha, eu vou utilizar uma tira de papel pra fazer o pincel, né, daí eu, dessa parte serve pro cabide do pincel. Também vou precisar de cola pra colar isso aqui, que vai ser o cabide, pra botar, pra botar pintura, né. Daí aqui vai ser aquela coisa que fica as tintas, né, que eu não sei o nome. E quase ninguém aqui sabe, ninguém aqui sabe também. A gente não sabe o nome do suporte, né, não sabemos o nome do suporte pra pintura, não sabemos também. A gente não sabe também. Mas, olha, eu sei que eu sou criança, só que, bem, eu já tenho oito anos, eu já posso mexer com esses objetos, tipo assim, cortantes. E além disso, olha pro tamanho da tesoura, miudinha, ó, eu usava ela quando eu era pequenininha. Mas eu acho que ninguém aí em casa tem esse tipo de tesoura, acho que quase ninguém, ou ninguém, ninguém mesmo. Ou pouca gente tem, ou ninguém, ninguém mesmo, ninguém mesmo. Ninguém, ninguém. Que a minha mãe comprou quando eu era pequenininha, daí eu cortava com essa tesoura miudinha, e até hoje eu tenho ela. E ela é super suja também. Super suja essa tesoura, porque já tenho ela já faz anos, né, e eu ainda uso ela, e eu chamo ela de tesourinha, de tão pequena que ela é. Né, daí o resto é pra colar as coisas, né, pra colar as coisas, né, as coisas. Pra colar as coisas. Mas, se você quiser, também pode fazer umas montaninhas, pra, pra, no coisinho que a gente vai fazer, que tá vazando também, porque tá aberta. Eu esqueci aberto, nem sei porque que eu fiz isso. Por quê? Porque eu sou burra pra caramba. Vamos do céu, eu sou burra pra caramba. Eu só vou fechar aqui e já vou, tá difícil. Pronto, meninas, ninguém te perdeu nada. Nem quando a foto cheia, eu fui botar a asinha dela, ninguém perdeu nada, ok? Isso é pra avisar mesmo. Daí você põe umas montaninhas, daí você espera secar a cola até o dia seguinte, daí você pinta das cores que você tem de tinta guache, daí fica bem legal também. Eu acho, mas é que eu, essa aqui é a primeira vez, eu vou fazer um teste, mas eu não sei se vai dar certo, ok? Mas vamos tentar, né? Espero que dê certo. Eu vou começar pela parte mais difícil, ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer primeiro vai ser a Rainbow Dash, porque acho que ninguém sabe, porque a minha personagem favorita é a Rainbow Dash, né? E ela tem um celularzinho na mão, escapou, tá? É por isso, nem sei mais porque que eu tô falando isso, né? Aí você pode encontrar esses palhitos em muitos lugares, em muitas lojas, muitas lojas, mas você pode achar esses palhitos já limpos, porque a venda, eu não sabia que vendiam, mas agora que eu sei, né? Eu também tentei fazer uma cadeirinha da casa Iris Kids, só que não deu certo. Ela ficou muito feia, eu vou até pegar ela pra mostrar pra vocês que feia. Tá bom, e no três, quando eu contar até três, eu vou mostrar ela, ok? É um, é dois, é um, dois, três e... Olha que coisa feia, olha que coisa feia. Tá, então vamos pro tutorial, né? Rainbow, pode mostrar. Olha, primeiro vamos pegar a cola e seus palhitos e vamos colar eles exatamente assim, ó. Exatamente assim, como se fosse um triângulo sem a parte de baixo e vamos colar com a nossa cola branca. Pode ser cola quente, cola branca, cola branca de escola, tudo faz. Cola de isopor também dá. Pode ser uma dessas três colas, dá certo, dá certinho. Então vamos colar aqui, exatamente aqui. Eu já vou colar e já volto, porque é difícil fazer com uma mão só, porque eu... Porque ali tá gravando. Aqui tá gravando e a sua tem que me ajudar, né? Então vamos lá, a gente vai colar, já que a gente já disse o que é pra fazer e vamos encaixar. Já pode parar aí, ó. Olha, mais uma coisa. Daí você vai ter que botar aqui, você vai ter que colar um aqui, ó. Daí você vai ter que... você pode pegar um papel e colar aqui. Daí você põe um palito aqui em cima. Você vai ter que cortar as pontas. Mais uma vez, não mexe com objetos cortantes. Eu e a sua começamos a pensar que eu tinha que botar aqui em cima também. Só que a gente decidiu que eu não tinha, e aí a gente deixou essa partinha aqui pra segurar o papel. Entenderam? E aqui está pronto. Eu vou deixar ele aqui na frontinha mesmo, porque eu e a sua temos medo que caia, né? Né, sua? É. É assim. Então é minha vez. Não é? Ou não é? É assim, Harry, sua vez? Ok. Eu acho que eu vou tentar tirar com muito cuidado. Ai, ai. Mais cuidadinho. Agora eu vou tentar botar de novo. Não quero estragar esse trabalho nenhum, eu até gostei. Eu achei que a Raina ainda fez tão bonitinho, não quis quebrar ele. Mas eu acho que a Barbie vai ter que agachar. Mas é mais pra Chelsea ter esse. Porque é meio biudinho. Mas se for a Barbie, eu acho que vai ter que agachar, viu? Não ficou muito na cara de Barbie, não. A Barbie é maior do que esse negócio. Então, vamos fazer um negócio aqui. Fazer um negocinho aqui. Vamos. Olha, com a tesoura, a gente vai... Com uma canetinha a gente vai marcar. Ou ela também pode ser lápis ou caneta. A gente vai pegar um, ok? A gente não disse, mas é pra pegar, ok? Daí você pinta ele de alguma canetinha. Faz umas bolinhas coloridas pra você as tintas. E esse vai ser o resultado final. Ah, e também não deixe de deixar uma bolinha branca. Desine uma bolinha branca dentro dele. E também faz exatamente esse formato que eu vou mostrar pra vocês. E não esquece de deixar uma bolinha. Daí você recorta. Vai ficar assim, ó. Um buraquinho. Pra Barbie botar o dedinho dela aqui. Entendeu? Entenderam? Então é assim que se faz. Daí é a Flutter Shake que eu vou ensinar agora. Cuidado pra não cair outra asa. Hum, caiu de novo. Ai, ai, ai. Esperem um minuto, porque eu vou ajudar a Flutter a botar a asa dela de volta. Pronto. Daí eu vou guardar ali atrás. Olha, não liga pra isso que não. Porque a primeira tentativa que deu errado. Daí eu uso só uns pedacinhos desse papel, né. Porque eu usei o outro papel que eu fiz. Eu uso o outro pedacinho pra fazer. Vou deixar aqui, ó. E aí, Flutter Shake, o que eu vou fazer agora? O pincel. Vamos pegar o palito de cotonete ou o palito de pirulito. Pirulita! Você pode parar de falar, Pink? Para de falar um minuto. Daí a gente vai pegar e cortar uma parte dele. Tem que ser piudinha, ok? Ah, e vou repetir, é que nem a Rainbow Dash disse. Não mexa com objetos cortantes. É perigoso. Então vamos cortar aqui. Pronto, eu já cortei. Daí você vai pegar o papel, vai enrolar ele. Vai ter que pintar ele de marrom, né. Antes de pintar, antes de enrolar ele, tá. Daí você vai pegar a cola, passar uma... Enrolar o cabinho dele. Passar uma colinha pra ficar bem seguro. Daí você vai botar ele no palito de cotonete ou de pirulito. E vai cortar as pontinhas dele pra parecer mais realista. Eu vou fechar essa cola antes que vá assim. Pronto. Já fechei. Isso aqui. Ih, mas eu não ensinei nada. Vamos pro próximo passo. O quê? Esse aí é o kit. Esse daí era o kit. Era o kit. Esqueceu? Agora a gente vai pros quadros. Você que vai fazer os quadros. Os três. Vamos fazer os três. Pra fazer os quadros é fácil. Você vai precisar de um pedaço de papelão branco Mas se não tiver papelão branco Você pode pintar de branco Com tinta guache Só na frente Mas isso daqui é um papel A gente pegou de uma caixa branca Então é por isso que tá dos dois lados Mas precisa sair dos dois lados não É só de um Você vai cortar em quadradinhos E vai fazer um desenhinho Pra Babi Pra ficar aqui Pra Pra Babi Pra fingir que a Babi desenhou, ok? Olha A gente já recortou Já reformou tudinho aqui atrás Mas a gente ainda não desenhou A gente vai guardar ele Pra outro dia Quando a gente for brincar No historinho Ok? Mas vocês podem fazer E também porque ia demorar muito Daí a câmera ia desligar O celular ia parar sozinho De gravar sozinho Então pessoal Ok Então pessoal Foi isso Espero que tenham gostado Deixa aí se eu gostei Porque o canal tá precisando Inscreva-se também Porque o canal também tá precisando Porque só tem três inscritos Até agora Tchau E até o próximo vídeo E aí E aí E aí